Eu te falo isso porque é o seguinte, eu assisti as imagens e isso tudo aconteceu no momento que o Guilherme se despediu da Bianca, na porta de casa, então ele se despediu dela e no momento que ele passava pela portaria ela já tinha dado um tiro na minha filha, então ela esperou que o namorado saísse para poder dar um tiro na Isabela. Foi a cena mais triste que eu já presenciei na minha vida, minha filha esticada, morta no chão, sem poder fazer nada, uma sensação de impotência, de fracasso mesmo e de indignação principalmente, porque enquanto eu estive ali eu perguntei para todo mundo o tempo todo o que tinha acontecido, porque que a Isabela estava morta e ninguém soube me dizer ou então ninguém quis me dizer, ninguém me disse em nenhum momento, eu só fiquei sabendo, eu só confirmei que a minha filha realmente havia sido morta quando o pessoal do SAMU, o médico do SAMU veio me passar essa informação e depois com a chegada do delegado, foi que daí ele foi dar uma explicação para mim e para o meu advogado e para a minha família, ninguém veio falar comigo, nem as meninas, nem o pai, nem a mãe, o que eu pude perceber é que eles não estavam preocupados com o que tinha acontecido com a minha filha e muito menos comigo, eles estavam preocupados em como isso ia acabar para eles, você entendeu? eles estavam preocupados em como que o advogado deles ia tratar dessa situação, em como que os amigos da polícia que estavam ali ajudar ele a florear essa história ou então realmente montar uma história que fizesse sentido para a polícia, porque até então para nós não fazia sentido nenhum, na verdade sim ela já foi desmentida, mas houve ainda uma primeira versão que eu não sei se vocês sabem, de que foi até afirmada pelo próprio delegado naquele dia, de que a arma havia sido disparada de dentro do case, então como o delegado não teve a iniciativa e nem o profissionalismo de encaminhar as pessoas para a delegacia naquele dia, de ter recolhido os aparelho de celular, o que aconteceu? essas pessoas elas tiveram todo o tempo para poder montar uma história, eu acredito que isso tudo contribuiu para que a investigação tivesse correndo até hoje, porque se realmente o delegado tivesse tomado todas as providências, se ele tivesse sido eficiente, tivesse cumprido com o papel dele naquele momento, talvez a gente soubesse de muito mais coisas do que agora a polícia tivesse muito mais elemento. Eu achei que eu fosse participar, mas o delegado achou que ele precisava da informação até o momento que a arma foi guardada e eu cheguei depois disso. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? E o fato dela justificar que ela está abalada psicologicamente, também não me surpreende não, depois dessa história toda que aconteceu na casa dela, desse crime hediondo, eu falo... Isso aí seria se ela não tivesse abalada, né? Sim, mas o que mais... Eu não fico surpresa com isso, mas assim, eu posso te garantir que isso tudo é uma farsa, porque se você analisar o depoimento dela, você vê que é nítido que ela não tem emoção nenhuma, ao tratar da minha filha, ao demonstrar o que aconteceu de verdade. Então, como que uma pessoa se diz amiga? Como se uma pessoa se diz amiga num depoimento desse com tanta frieza? Eu acredito mesmo que ela teve toda a intenção de matar a minha filha, tanto que a perícia provou isso. Provou como? É... provou que a versão dela é inverossímil. Ela não estava na porta, o case não tinha caído, a arma não poderia ter disparado, ela estava dentro do banheiro, ela apontou a arma pra minha filha, ela disparou a arma, segundo o próprio namorado dela, não estava municiada. Então, como eu vou dizer agora que uma pessoa dessa está abalada, quando se de fato, se realmente houve a intenção dela de matar a minha filha, eu digo pra você que é como a imagem que eu vi. Quando tudo aconteceu, eu vi ela saindo da casa dela, tranquilamente, atravessou a rua e o que me surpreendeu foi que ela teve a capacidade de até tomar banho e de mudar de roupa. Entendeu? Não são corpus. Eu penso que se isso acontecesse na minha casa, nós estaríamos desesperados, nós estaríamos aflitos, a gente não saberia como. Eu... eu não consigo imaginar as pessoas omitindo qualquer tipo de informação e isso aconteceu. Isso aconteceu o tempo todo que eu estive ali, né? Eu vi uma total tranquilidade deles, né? atravessando uma rua, indo pro vizinho, voltando, tomando banho e, como eu te disse e afirmo, ficou claro que eles não estavam preocupados com a minha filha, nem comigo, nem com a minha família. Eles estavam preocupados como que isso ia acabar pra eles. Eu espero, sim, que eles sejam responsabilizados pelo que aconteceu, né? E que se realmente eles forem culpados, que eles paguem por isso. É isso que uma pessoa que clama por justiça espera, né? Em relação à minha filha, ela foi uma garotinha cercada com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Eu sempre fui mamãe presente. Eu deixei de trabalhar uma época da minha vida pra cuidar dos meus filhos, pra me dedicar a isso, pra levar, pra buscar, pra fazer as atividades escolares. E eu sinto muito, mas muito mesmo. A coisa que eu mais sinto hoje é de ter confiado que minha filha tava segura nesse lugar. E isso me mostrou que nem mesmo dentro de casa a gente pode ter segurança. porque essas pessoas foram totalmente omissas e irresponsáveis. Porque se realmente, de fato, aconteceu algo como eu acredito que deve ter acontecido naquele dia, se ela não tivesse acesso à arma fácil, como estava, e se ela não fosse uma garota que tivesse toda a experiência em manusear armas, ela não teria matado a minha filha. Eu acho que jovem, que não tem capacidade pra votar, que não tem capacidade pra conduzir um veículo, eu acho que também não tinha que ter possibilidade de manusear uma arma. Porque o fim de uma arma é o quê? É um fim de uma arma letal. A arma, ela serve pra tirar a vida das pessoas. Triste é poder acordar sem ela, triste é não poder preparar o café dela, de ver o sorriso, né? De poder compartilhar das coisas que ela gostava, até mesmo das decepções que ela tinha como adolescente. Vocês conversavam muito? Sim. Minha filha era muito querida, a gente não tinha, a gente não tinha segredos, né? Ela, ela era inteligente, ela tinha facilidade pra línguas, ela, ela queria viajar, morar fora, ela tava no auge da vida dela, né? E eu tava aqui vivendo todos esses sonhos e querendo que tudo desse certo pra ela, né? Jamais esperei que isso, isso fosse acontecer com a gente. É, gente, nós recebemos muitas mensagens, assim, desejando que sua família encontre justiça, que encontre a paz em Deus e você tem sido, assim, um símbolo de força pra muita gente, mas, assim, você precisou buscar ajuda? Como que foi todo esse processo até aqui? Primeiro que eu não sou essa força toda, eu gostaria de ser, tem dia que eu acordo e penso que eu não vou nem conseguir. Mas, essa tranquilidade que eu tenho buscado, essa paz que eu tenho buscado, ela, ela vem de Deus mesmo, porque eu acredito muito em Deus, eu acho que só o Espírito Santo de Deus pode consolar a gente nesse momento. Mas, uma coisa que é fundamental e que tem, me fez procurar um psiquiatra, que fez, que me fez decidir tomar uma medicação pra eu poder ficar mais estável, mais equilibrada pra poder passar por esse momento, é o fato de que eu, eu continuo sendo mãe. Eu tenho o Pedro, né? E eu ainda tenho todo um compromisso com a vida dele. E eu sei que ele tá sofrendo nesse momento, então, eu sou o suporte dele. Ele anda triste. Eu fico preocupada porque ele pentelhava ela o dia todo, né? Era a melhor amiga dele. E eles cresceram juntos, eram muito amigos. Ele era apaixonado na irmã. E ficou um vazio entre nós. Ficou um vazio. Dessa ausência dela. Dessa energia que ela tinha quando ela tava em casa. Ela adorava ouvir música. Então, minha casa tinha música o dia todo. E alta, porque ela gostava. Então, eu tenho procurado me agarrar no meu filho. Procurado buscar momentos juntos com ele. Fazer mais as coisas juntos. Conversar. Sentar com ele. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que ajuda, uma ajuda profissional pra ele nesse momento. Apesar dele estar muito resistente a isso, eu acho que é fundamental. Ele perdeu o pai. E agora perdeu a irmã. Então, isso não é uma coisa que acontece todo dia com as pessoas. Até agora, nós perdemos muito. Foram pessoas muito importantes. Meu marido também morreu de uma maneira trágica. Então, tudo que nos foi... Todos os desafios que nos foram colocados até agora foram, assim... De provação mesmo. Foram provações. Eu imagino. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muitas alegrias reservadas pra você, Patrícia. Eu creio. Pra você e pra sua família. Que agora não, né? Mas, no futuro... É, esse momento vai passar. As coisas vão se acalmarem. Eu quero poder acreditar no trabalho da polícia, do Ministério Público. Eu ainda acredito que existam pessoas honestas, né? E sérias pra conduzir essa investigação. E todo esse processo que vai levar um tempo ainda, eu acredito. Como que vai ser voltar pra casa sem ela? Com o meu marido, quando ele faleceu, já foi difícil ficar na casa. A gente tinha pensado ir embora. E foi por isso que a gente decidiu que a gente ia reformar. Ela queria mudar o quarto. Ela já ia fazer 15 anos. Então, ela queria escolher as coisas. Ela queria deixar do jeito dela, parecido com ela. E agora, voltar sem ela, parece totalmente sem sentido. Totalmente. O quarto dela foi desmontado, né? O quarto dela foi desmontado, mas vai ficar todo pronto. Com tudo que ela escolheu. Com tudo que ela queria, com todos os detalhes. Eu decidi que eu não ia parar. Eu não podia fazer isso agora. Esse era o sonho dela. E eu quero poder realizar, mesmo que ela não esteja aqui. É uma forma de, não sei, talvez retribuir todo o sentido que ela faz pra mim. Todo o significado que ela tem por mim. Essa filha maravilhosa que ela foi. Eu não sei. Eu acredito que, de repente, aonde quer que ela esteja, ela vai poder enxergar. Olha lá, minha mãe fez o meu quartinho, ela terminou. E ali vai ficar tudo que eu tinha escolhido. Não, agora eu vou voltar. Essa reforma deu muito trabalho. Eu tenho pensado bastante nisso. O que você pensa? Eu penso que essa morte não vai ser em vão. Que essa morte, através da morte da Isabelle, existe uma esperança ainda de salvar outras vidas. Que seja pra Jesus. Entendeu? Ele tem sido o meu único consolo. E minha única esperança de que, talvez, num futuro, eu possa encontrar essas pessoas que eu perdi, que eu realmente amo. E vou continuar amando. Esse é o Pedroca. Deixa eu mostrar umas fotos que eu mais gosto dela. Gosto dessa. Também gosto dessa. Essa eu acho linda. O que eu lembro desse dia? Saudade. Saudade. Foi. Foi sim. Eu jamais imaginei que iam ser as últimas fotos que eu ia tirar dela. Claro que eu tenho outras guardadas, um telefone celular, mas essa eu vou guardar com muito carinho também. Ela gostava de se maquiar, então... Ela tinha ficado linda nas fotos. Tava virando assim, né? Tava. Tava. Não, a garotada, a garotada vinha aqui em casa, ela gostava de fazer a sobrancelha de rena. Então, as meninas faziam fila aqui pra ela fazer a sobrancelha, pra pintar a sobrancelha das meninas. E ela tava ficando craque nisso. E aí eu até falei pra ela, eu falei, filha, se realmente você gostar disso, quiser levar isso adiante, eu pago um curso pra você, pra você poder fazer. Então, ela não conseguia ficar parada. Ela tava sempre inventando alguma coisa. Muitos talentos. Ela, ela. Ela era muito talentosa, muito criativa. E esse sonho que ela tinha de ser médica igual ao pai? Então, sabe que a gente sempre conversou sobre isso e ela nunca se mostrou interessada, né? Mas eu fui trabalhando nisso ao longo do tempo, né? Desde que o Johnny morreu, eu vinha falando sobre os livros, né? Quem, como que a gente ficou com muitos livros dele, ele gostava de estudar. Então, e ela começou a pensar nisso, né? E nos últimos meses ela tava, ela tava aberta pra isso. Ela começou a falar sobre isso. Mãe, eu acho que eu quero ser médica, porque eu não quero a especialidade que meu pai atuava. Mas tem algumas outras... Ele era neurocirurgião. Tinha outras coisas que ela gostava. Ela, mãe, de repente eu ser dermatologista. Tinha outras coisas que ela achava interessante na medicina. Então, ela tava sonhando com muitas possibilidades. E ela tinha todo um futuro pela frente, né? Tava no auge da adolescência. Entra no ensino médio agora, né? E tinha muita expectativa pra essa mudança de se fundamentar no ensino médio? Ela tinha alguma expectativa? Não. Ela não queria morar aqui. O sonho dela era morar fora. Ela tinha feito um intercâmbio pro Canadá o ano passado, o que foi muito positivo. Foi uma experiência ótima pra ela. Ficou em casa de família. Ela foi com uma equipe de pessoas já que a gente conhecia aqui do condomínio mesmo. O pessoal da Beste. E é isso. Ela era uma garotinha 10. Ela era uma menina querida. E todos aqui no condomínio conheciam ela. Porque a Isabelle, desde que ela começou a estudar no Notre Dame, a escola fazia muitos eventos. Então, ela saía vendendo brigadeiro pro condomínio, vendendo rifa. Então, foi assim que ela conheceu todas as vizinhanças. Ela era assim tão participativa. Ela sempre foi. E eu acho que se ela não tivesse aqui, ela seria assim muito assim, não é uma menina aqui no futuro? Sim. A Isabelle é engraçado isso. A gente também aprende com os filhos, sabia? É só uma pena ela não estar aqui mais. E, às vezes, quando você me perguntando, Ah, mas é, eu te vejo uma pessoa serena e calma. Já passei por um luto e eu sei que não adianta desesperar. Nada vai trazer a pessoa de volta. Nada. Né? Você vai ficar tristeza e a saudade. E a única coisa, nesse tempo todo, que vai fazer diferença é o tempo mesmo. Só ele pra amenizar a dor, pra diminuir o sofrimento. Né? E Deus. E Deus. Legenda Adriana Zanotto